Hoje Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Hoje eu quero te dizer, meu bem Que você será minha imagem Só você poderá me fazer feliz Só você é o amor que eu sempre quis Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Hoje eu quero te dizer, meu bem Que você será minha imagem Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Tanto procurei um alguém que pudesse me entender Hoje sou feliz porque amo você Hoje sou feliz porque amo você Obrigado.